O que é a resposta imunimoral? O que a gente vai ver agora vai ser com relação a essa mesma estratégia que eu mostrei para vocês e com relação a parte didática e com relação a resposta imunimoral, a gente vai falar da resposta imunicelular. Só que antes disso, obviamente, vai falar um pouquinho mais, voltado para o linfócito T, mas obviamente uma célula que ela é a precursora de ambas as respostas, que são os linfócitos T CD4, linfócitos T auxiliares ou os linfócitos T helper. Então os linfócitos T estão relacionados a duas etapas de todo o processo de resposta imunimoral. A primeira, que é justamente o nome dessa aula, que a gente vai falar, justamente voltando a falar do processamento de antígenos. Então o linfócito T auxiliar, ele tem essa função de processar o antígeno e assim como a gente viu na aula passada, de passar essa informação, de induzir, estimular o processo de proliferação do linfócito B, como também o processo de diferenciação deles em plasmós. O linfócito T auxiliar também vai estimular a proliferação de linfócitos T citotóxicos, consequentemente também vai induzir a formação de uma resposta efetora também da resposta imunimoral, celular, perdão. Então além de determinar esse processamento de antígenos, os linfócitos T, especialmente linfócitos T citotóxicos, eles também promovem a destruição de antígenos. Logicamente, a gente está falando aí da parte efetora da resposta imunicelular pelos linfócitos T citotóxicos. Então a gente vai ver que os linfócitos T, ele vai ter uma ação, tanto na resposta imunimoral, ou seja, que está presente aí com relação a uma parte extracelular, então a gente falou da resposta imunimoral, produção de anticorpos, tudo isso em decorrência da estimulação por linfócitos T CD4. Mas também ele vai estar presente na parte da resposta imunicelular, ou seja, para determinar a destruição aí de antígenos, logicamente é aí que utilizam a célula como maquinário para produção. Então isso não envolve somente patógenos, a gente também vai ver logo em seguida, a gente já vai entrar na parte aplicada da imunologia, que a gente vai ver justamente a forma da resposta imunicelular com relação à rejeição de transplantes, por exemplo, que não é que são tecidos, logicamente isso é visto como antígenos endógenos, praticamente. cuja as células aí são, como todos os seus antígenos, são vistos como corpos estranhos e, obviamente, o organismo cria uma resposta imunicelular contra aquele tecido, contra aquele órgão transplantado. A gente vai falar disso. Então isso aqui a gente vai ver, vai falar novamente a questão do envolvimento das moléculas de histocompatibilidade principal, as CHMs ou as MHCs. Além disso, a gente vai falar. Assim como os linfócitos B, os linfócitos T também estão amplamente distribuídos no organismo. Justamente o linfócito T, ele tem esse nome, obviamente pela maturação, ela tem que ser mais relacionada ao timo. Então o timo é um dos órgãos, obviamente, que envoluem a medida, o desenvolvimento do indivíduo, ele acaba evoluindo, mesmo assim, justamente ele tem esse nome, porque eles são localizados, justamente, no linfócito T, lá no timo. Mas se apresentam, tanto em tecidos mais diversos aí, porque sempre que eu falei pra vocês, quando a gente compara a resposta imunimoral com a celular, é que os linfócitos T, especialmente citotóxicos, eles têm que agir no local do problema. Ele não é diferente dos linfócitos B, que se diferenciam em plasmóxicos, aí produzem anticorpos, que são liberados da circulação sanguínea, e a partir daí, podem exercer sua atividade à distância. Não, o linfócito T tem que estar presente no local, justamente pra induzir o processo de apoptose, pra estimular, pra capacitar macrófagos, a gente vai ver toda essa ação mais pra frente, tá certo? Então a localização, ela é geral, em tudo que é tecido. Diga, Guilherme. Sim, normalmente no órgão linfóide secundário, tá? E além disso, no sangue, órgão linfóide secundário, como linfonodo, baço, e também, obviamente, na medula óssea, aí, como órgão linfóide primário, tá? Então a localização, ela se concentra, obviamente, nesses locais, obviamente, em tecido, aí, os mais areados possíveis, tá? Grande parte dos linfócitos T auxiliares, obviamente, eles estão presentes no sangue, tá? Na circulação sanguínea mesmo. Certo? Porque, propriamente, em órgãos linfóides, dado pela ampla, né, ação dos linfócitos T auxiliares na questão do processamento de antígenos. Então, se eles têm que estar envolvidos em ambas as defesas, obviamente, quanto mais disseminados, mais distribuídos no organismo, melhor a resposta imune também, tá? Com isso. Tá bem? Então, tanto órgão linfóide primário, como secundário, mas também em outros tecidos, onde houver problema ocorrendo, tá? A gente vai ser um processo inflamatório, uma infecção, qualquer dano tessidual também. Os linfócitos T vão estar presentes ali. Tudo bem? Alguma dúvida? Bom, com relação ao linfócito T, a gente estrutura é bastante semelhante com relação ao linfócito B, né? Lógico que a ação do linfócito T, tanto CD4 como CD8, ela difere do linfócito B, por não necessitar, né, de produzir uma quantidade de proteínas muito grande comparada ao linfócito B. A função do linfócito B não era a liberação, produção, desreceptores de células B, que quando liberados eram os anticorpos, formavam as imunoglobulinas, não eram isso? Então, a produção, o número de receptores de células B, era um infinito... eu apresentava um número muito grande, em torno de 200 a 500 mil proteínas na superfície. Os linfócitos T, você já tem um número mais reduzido, tá? Então, os receptores de células T, eles vão ter em torno de 10 a 20 mil receptores na membrana plasmática dessas células. Então, isso faz, obviamente, nem 10% da quantidade de receptores que tem no linfócito B, por exemplo. O que isso significa? O que isso traz de diferença com relação à parte efetora da resposta imune? É mais inespecífico, né? Você tem menor variabilidade entre esses linfócitos. Você tem menor grau de ação também com relação à resposta imunicelular comparada à resposta imune imoral. Isso tem a ver por quê? Porque o local de ação... Mas isso, perdão, né? Vou botando só a questão aqui. Essa característica aqui traz alguma deficiência, para a ação do linfócito T, por possuir poucos receptores de células T, comparado aos linfócitos B. Traz algum problema, alguma deficiência para a ação dele? Não. Por quê? Porque ele vai estar agindo in loco, ele vai estar no local ali. Frente a isso, ele não precisa liberar uma grande quantidade de receptores. Os receptores de células T, eles permanecem fixos, eles não são liberados, igual que são os receptores de células B, para terem ação de anticorpos. Certo? Então, é por isso que eles vão ter que colocar a ação. Mas sempre, assim como os linfócitos B, os receptores das células T, eles são idênticos. Então, um linfócito T, ele só vai responder a um tipo de antígeno. Tá certo? O linfócito T é o recitotóxico exclusivamente. Tá bom? Então, é necessário você ter uma variedade muito grande de receptores T no organismo animal. Dessa forma que é feita a seleção no momento do desenvolvimento da resposta imune desse indivíduo. Tá certo? Então, cada vez que você está tendo a multiplicação dessas células, você vai produzindo diferentes tipos de linfócitos T, porque eles apresentam diferentes tipos de receptores na sua superfície. Então, quanto maior a variedade, quanto maior esse repertório, a quantidade de linfócitos com diferentes receptores de células T, maior vai ser a abrangência do sistema imune. Tudo bem? Então, ao ponto para que isso seja feito, você tem que ter aí demanda a tempo e, obviamente, uma seleção, um processo de seleção ao longo de anos e anos de desenvolvimento da resposta imune. O que seria esse processo de seleção aqui? Um linfócito T, ele tem que responder contra moléculas do próprio organismo? Não. Se você tem uma produção, e isso é ao acaso, né, que a gente viu no processo da, na questão da hematopoese, a liberação de linfócitos T ali perto da medula óssea, você tem o quê? A presença, o quê? De diferentes tipos, né, de receptores de células T. Consequentemente, você tem diferentes tipos de células sendo produzidas. Sendo assim, se uma dessas células responder contra o organismo, essa célula deve permanecer nesse repertório do próprio organismo? Não, ela deve ser excluída, ou seja, você tem aí uma seleção negativa dessas células. Não somente a seleção positiva dessas células que realmente deve permanecer ao ponto de não reconhecer as células ou componentes do próprio organismo como algo estranho. Tá certo? Então, ao longo da vida do indivíduo, do animal, você tem quanto maior o tempo de vida, maior é o repertório desses receptores de células T. Maior é o repertório de diferentes tipos de linfócitos T que vão se processar diferentes tipos de antígenos. Por isso que a gente tem uma grande deficiência, muito mais em neonato, comparado, né, animais jovens, ele tem um sistema imune mais eficiente comparado ao animal adulto. Por quê? Devido ao repertório de receptores de células T. Tá certo? À medida que a pessoa, o indivíduo, o animal, ele vai sendo apresentado a diferentes corpos estranhos, você vai estar tendo a formação desse repertório de células T. À medida que o animal vai sendo imunizado com um determinado patógeno, né, com um determinado antígeno, você está criando o repertório de células T, especialmente células de memória, e de diferentes níveis. Tá certo? Diferentes tipos aí, decorrência desse processo de seleção. Tá bom? Oi, Maniclano. O professor, eu falo que, hoje, a mamãe, ele ainda tem o simulismo, ele ainda é da mãe. É, você tem ainda a parte que a gente chama de resposta imunipassiva. Isso, obviamente, varia de espécie para espécie. A gente vai falar de imunidade neonatal, tem a ver com o tipo de tecido placentário, da mãe, a questão de passagem ou não de imunidade passiva, do ano de gestação e tudo mais. Mas, geralmente, o que você tem é um esgotamento em torno de três meses a partir do nascimento, tudo que é anticorpo e célula, resposta imunipassiva do animal, da mãe, né, resposta passiva do animal, perdão, falando a verdade, né, correto, ele começa a cair. Então, enquanto você tem um alto título, por exemplo, de anticorpo materno, circulante no animal, né, no neonato, por exemplo, você tem uma diminuição da estimulação da resposta imuniativa dele, ao ponto de que ele não gasta energia, já que ele tem um título de anticorpo, um título protetor. À medida que vai caindo, você vai estar tendo o quê? Um gasto maior de energia e ativação do seu próprio resposta imune. Isso tem a ver com essa questão do repertório também, que a partir de você ter ativação do seu resposta imune desse animal, é que aí começa a ter esse processo, não só de seleção, que é contínuo durante a vida toda do animal, mas também a aglomeração, a questão da resposta imune, a questão de células de memória e tudo mais. Tudo bem, gente? Então, a questão do linfócito, obviamente, vai diferenciar com relação aos antígenos, aí a questão, se você vai responder, né, você vai apresentar CHM classe 2 e CHM classe 1, tá certo? A questão, se ele vai ser CD4 ou CD8, a gente vai falar mais pra frente dessas duas subpopulações de linfócitos T também. Tá bom? Então, voltando, né, a função do linfócito T, como eu já falei pra vocês, é o processamento do antígeno, especialmente linfócito T, auxiliar, né, o CD4, ele é a principal célula resposta imune, tá certo? Porque é envolvido tanto a resposta imune moral, como também celular. Além disso, o linfócito T, especialmente subpopulação a CD8, né, o linfócito T citotóxico, ele já vai determinar a parte efetora da resposta imune celular, ou seja, vai ter função de destruição do agente infeccioso, tá? De reconhecimento do antígeno, destruição por parte da citotoxidade dos linfócitos T citotóxicos, ou seja, vai promover a destruição desse antígeno, como também ele tem uma forma, dessa característica de capacitação celular, tá? Que justamente ele capacita alguns fagossos a realmente realizar a fagocitose e destruir alguns patógenos, tá? A gente vai falar um pouquinho mais dessa ação mais pra frente. Tudo bem? Então, o que diferencia do linfócito B e do linfócito T é que no linfócito T você tem um processamento de antígeno muito mais evidente comparado ao linfócito B. A questão de coestimulação também tem aqui, que a gente falou no linfócito B e linfócito T auxiliar, tá? Dúvidas? Então, vamos lá. As populações, como já falou, né, dos linfócitos T auxiliares, também chamados de linfócito T CD4, e linfócitos T citotóxicos, chamados CD8, tá? Linfócitos T auxiliares envolvidos no processamento de antígeno e os linfócitos T citotóxicos na destruição e capacitação celular, tá? É a parte efetora final da resposta imune celular, que é o que a gente vai começar a ver agora. Tudo bem? Dúvidas? Então, vamos lá. Falando agora exclusivamente da resposta do linfócito T auxiliar, tá? O linfócito T auxiliar, eu costumo falar que é a principal célula, justamente por ela determinar o processamento de antígenos, tá? E tá relacionada a ambos os tipos de resposta imune, tanto moral como também celular. Então, a gente vai ver que as subpopulações de linfócito T auxiliar, elas variam por justamente estarem envolvidas em ambos os tipos de resposta, você tem subpopulações de linfócito T auxiliar, tá? Vocês estão lembrados da questão do estudo dirigido que foi passado pra vocês também, né? A gente fala muito do linfócito T auxiliar tipo 1, linfócito T auxiliar tipo 2. E é justamente essa questão de envolvimento, em qual tipo de resposta, que diferencia essas subpopulações, tá? O linfócito T auxiliar tipo 1, ele determina a proliferação de linfócitos B. Então, obviamente, ele tá envolvido na resposta imune, o moral, né? Então, ele vai promuficiar tanto a proliferação de linfócitos B, como também na diferenciação de linfócito B pra plasmócito, tá? Ao ponto de produzir agora uma imunoglobulina mais específica também, tá certo? E tá envolvido também, a gente vai falar mais pra frente, não na próxima aula ou na outra, a questão das respostas, das reações de hipersensibilidade, né? As questões das alergias, a gente vai ver que existem os diferentes tipos de reações de hipersensibilidade tipo 1, tipo 2, 3 e 4, tá? Especialmente a resposta, a reação de hipersensibilidade tipo 4, que tá envolvida exclusivamente em resposta imunicelular, também o linfócito T auxiliar, o auxiliar tipo 1, ela tem um papel muito importante nessas reações de hipersensibilidade, hipersensibilidade, também a gente vai ver mais pra frente, tá? De que forma o linfócito auxiliar, ele tá envolvido na resposta imunimoral, nessas ações aí, tanto processamento de antígeno, né? Que a gente falou. Justamente por liberarem, né? As citocinas interleucina 2, interferon gama e fator de necrose tumoral beta, tá? São essas três citocinas que são importantíssimas aí para o estabelecimento de uma resposta imunimoral. Então, quando o linfócito T auxiliar, ele é apresentado a um antígeno vindo, né? De uma célula fagocítica, da resposta imuninata, lá do macrófago, ele vai, dependendo desse antígeno, dependendo da classe de CHM que esse macrófago vai estar associado junto ao antígeno, a membrana plasmática da célula, ele vai reconhecer aquele grupo de proteínas, CHM, se for classe 2, e junto com esse antígeno, em estabelecimento, vai reconhecer aquele complexo proteico na membrana plasmática do macrófago, ou seja, e vai produzir, promover a proliferação de linfócito B justamente pela liberação dessas citocinas. Então, a interleucina 2, liberada pelo linfócito T auxiliar tipo 1, vai promover essa diferenciação, essa proliferação de linfócito B. Consequentemente, você tem o desenvolvimento de uma resposta imune, humoral, a partir de uma subpopulação de linfócito T auxiliar. Tá certo? Bem? O linfócito T auxiliar tipo 2, ele vai também determinar a proliferação de linfócito B. Notem agora o tipo de imunoglobulina que ele vai produzir, que ele vai estimular a esse plasmócito produzir. IgG1, IgA e IgE. O que que diferencia essa IgG1, IgA e IgE, dessa IgM e IgG2? Qual que é mais específica? Esse daqui, não é? IgG1, IgA e IgE. Então, isso significa que você vai ter uma outra subpopulação de linfócito T auxiliar do tipo 2, que vai induzir uma resposta imune moral muito mais concentrada, de maior intensidade, comparada a outra subpopulação. Isso também tem a ver as características do antígeno, tá? Então, é muito comum a gente observar, né, que a gente costuma diferenciar, por exemplo, a gente fala muito da questão de que é um antígeno endógeno, ele vai determinar, vai estimular uma resposta imune celular. Antígeno exógeno, uma resposta imune humoral. A gente tem que colocar aí uma, né, a gente tem que ter um pouquinho de receio de a gente não ser, né, tão culto e grosso nessa forma de a gente analisar. Por quê? Porque dependendo dos ambos os tipos de antígeno, você tem uma estimulação de ambas as respostas. O que vai diferenciar de um ou outro é o quê? A intensidade dessa resposta imune. Tá certo? O que a gente está vendo aqui é que a gente tem duas subpopulações de uma única, de uma célula de linfócito T, cuja uma também, ou as ambas estimulam a resposta imune moral, porém uma, que vocês estão vendo aqui, linfócito auxiliar tipo 2, vai estimular maior intensidade a resposta imune moral. Então, dessa forma aqui, o linfócito imune, né, a proliferação de linfócito B aqui, estimulada pelo linfócito T auxiliar tipo 2, ela é muito maior comparada ao linfócito T auxiliar tipo 1. Tá certo? Então, a interleucina 4, interleucina 5, e principalmente essa daqui, interleucina 10, pode dar um destaque nela, vocês vão ver muitos artigos, livros aí, falando bastante que a interleucina 10 é um do principal mediador da resposta imune moral, vocês vão observar isso bastante, é o que determina o maior auxílio, o maior intensidade dessa resposta imune moral. Então, a gente costuma falar, né, em grandes livros vocês podem encontrar, que a principal célula relacionada à estima da resposta imune moral é a linfócito T auxiliar tipo 2. Tá? Resposta imune mediada por células, ela é mediada pela resposta imune auxiliar, pelo linfócito T auxiliar, perdão, tá? Tanto tipo 1 como tipo 2, mas ela é muito mais acerbada pelo tipo 1. Tá? Logicamente, aí, pela interleucina, promovendo aí, tanto, né, o processo de proliferação do linfócito tecido tóxico também. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Tudo bem, gente? Alguém entendeu? Tá? Alguém tem dúvidas com relação à ação? Então, não tem nenhum que eu posso ter que eu não respondo quando sendo totalmente celular? Não, não. Nunca. Ambas, assim, o que vai depender? É a localização desse patógeno. Logicamente, qual é a classe de CHM que esse antíndio vai estar ligado e o quanto vai simular. Então, ambas as respostas são promovidas. O que vai diferenciar entre uma ou outra é a intensidade dessa resposta imune. Tá? Mas, por exemplo, o vírus vai ser igual a 2, ele vai se fixar no dentro da ação. Tá. No celular. Aí, essa resposta, qual seria? Se ele é uma resposta celular ou oral? Ela tem que ser, ela vai estimular de duas formas. O que vai diferenciar de uma ou outra? É a fase da infecção. Então, muitas vezes, no início da infecção, o que você tem? Você tem uma ampla viremia, uma disseminação de vírus muito grande no organismo animal. De que forma? Corrente sanguínea. Então, o vírus, ele tá presente na corrente sanguínea, ele tá liberado ali. Então, muitas vezes, na corrente sanguínea, o que ele é? É um estímulo que ele é extracelular. Então, a ação de anticorpos inespecíficos, por exemplo, pela ação do linfocito auxiliar tipo 1, ele pode promover a neutralização do vírus. Então, é estabilizado uma resposta imunomoral, ele pode ter uma função neutralizadora do vírus. Porém, grande parte dos antígenos virais, grande parte, depois do processamento de antígenos, quando um macrófago fagocita o vírus, quebra todas aquelas proteínas do vírus em diferentes pedaços, grande parte dessas proteínas, elas têm relação com a classe de CHM classe 1. Então, muitas vezes, grande parte da resposta viral, ela se concentra mais numa resposta celular do que o moral. Por quê? Porque justamente a afinidade dessas proteínas virais são degradadas no processo de fagocitose, juntamente com essa CHM que vai induzir o linfocito auxiliar a promover uma resposta muito mais intensa da forma celular do que o moral. Mas isso não significa que ela não vai induzir uma resposta imunomoral. Tanto é que grande forma de você inutilizar, por exemplo, a gente pode observar até nas vacinas, nos antígenos comercialmente distribuídos, por exemplo, vacina para sinomose, para a vovirose. Você utiliza vírus vivo. Por quê? Porque a resposta imunicelular ela é esperada. Ela é muito mais induzida. Agora, se você utilizar uma vacina de subunidade, por exemplo, de uma proteína do envelope do vírus, do capsídeo do vírus, como a proteína, por exemplo, a vacina para febre aftosa, você vai ter uma proteína do capsídeo, uma VP1. Ela vai induzir muito mais uma resposta humoral. Por quê? Pelo tipo de estrutura, afinidade, que ela vai se ligar com o CHM classe 2 e aí por diante estimula a resposta imunimoral. Então, a intensidade é que está relacionada. Não que o vírus, ele é um... Sempre foi classificado assim, né? Vírus é um patógeno que seria intracelular. Então, intracelular, anticorpo não consegue ter ação nenhuma. Então, é somente resposta imunicelular. Esse somente é o grande problema. Induz ambas as respostas, só que a intensidade é maior na parte celular. Porque a apresentação de antígeno é muito maior quando o vírus está na parte intracelular. Porque ele vai expor os seus antígenos, como também a célula vai identificar que ela está infectada expondo os proteínas do vírus na superfície da célula. Então, é uma célula infectada. Obviamente que isso induz também a população de linfócitos auxiliar tipo 1 a promover a resposta moral, mas também a celular em peso. Certo? Exatamente isso. Ok? Bom, então vamos falar um pouquinho dos linfócitos tecitotóxicos, que é a parte efetora. Então, aqui a gente está muito relacionado com os antígenos endógenos. Lógico que aqui a gente está falando de quais tipos de antígenos endógenos. Vírus, bactérias. Então, aqui, dando forma, já que a gente está falando-se muito, principalmente no começo do ano, o tão temido vírus ebola. Inclusive, teve um caso suspeito semana passada no Brasil, mas não deu nada. Realmente, graças a Deus, deu negativo para o vírus. Então, é um patógeno intracelular. Ele é considerado um antígeno endógeno por isso. Bactérias, por exemplo, aqui a gente tem a foto de um macrófago inteiramente infectado por bactérias do gênero Bruxelles, por exemplo. Então, aqui a gente tem um macrófago ao núcleo e todos esses pontinhos aqui são justamente lisossomos, fagossomos, contendo Bruxelles, que se multipliquem, conseguem sobreviver tranquilamente dentro de um macrófago. Bruxelles, nicobactérias, listério, uma série de outros patógenos aí. Então, como é que anticorpo vai agir dentro de uma célula? Não tem. Obviamente, você tem uma resposta mais específica que é a resposta imune ou moral. Celular, perdão. além disso, você tem parasitas intracelulares, você pega babesiose, anaplasmose, é o caso aí relacionado. Células neoplásicas, células antigas que deixam, células velhas que deixam de exercer as suas funções no organismo, elas também se modificam morfologicamente e também funcionalmente. Obviamente, elas vão ser reconhecidas como corpos estranhos, então vão estar expressando os antígenos ali que vão induzir uma resposta imune celular também. Então, notem que o conceito de antígeno endógeno não é somente o que está dentro da célula. Endógeno, justamente o quê? Que você tem a origem de dentro do organismo, muitas vezes a gente coloca dessa forma. Ou seja, que já está fixado, já está presente no organismo ali. Tá certo? Então, sai um pouquinho desse conceito da questão de que antígeno endógeno é de dentro do organismo intracelular, e antígeno exógeno é que está fora da célula. Apesar de ter uma relação, mas a gente não tem que ser tão cético nesse ponto. Tá bom? Ainda se tem uma situação aí que eu estou com a apresentação. Aonde? Na função aí. Aqui? Você tem uma parte de apresentação, mas é mais para a estimulação da resposta imune. O que eu digo assim, o processo de fagocitose ele se torna menos capacitado. A questão do macrófago é que ele continua fazendo fagocitose por vários... Ele tem uma célula que ele dura mais tempo. Então a fagocitose dele por estimulação durante o processo de replicação celular ele vai inibindo a junção do lisossomo ao fagossomo. Só que no início do processo quando esse fagócito ele vai se fazer... faz a fagocitose ele realiza mesmo a fagocitose ele há apresentação de antígeno. Então ele há indução de uma resposta imunicelular. Só que o problema é o quê? Que é uma apresentação que a uma hora ela cessa nessa célula. Justamente por você não ter mais a formação o processo de fagocitose completo. Então no início sim. Só que a multiplicação bacteriana ela é tão intensa que a resposta imunicelular muitas vezes não consegue dar o ponto de conseguir sanar a infecção. É por isso que ela tem que ser apresentada para o resposta citotóxico. E somente o linfócito T citotóxico que é capaz de estimular essa célula até agora interromper essa interferência da bactéria por exemplo aí de impedir a ligação do lisossomo ao fagossomo. O linfócito testotóxico ele vai promover a capacitação dessa célula liberando as citocinas especiais e liberando substâncias próximas a essas células que capacitam fazendo com que agora consiga se ligar esse fagossomo ao lisossomo que a gente chama de capacitação celular. No final a gente vai falar disso. Pegar exatamente esse caso como exemplo. Tá? Tudo bem? Então o linfócito testotóxico que a gente está falando seria a parte já efetora da resposta imune. Tá? municelular né? É o que a gente está falando. Então quais seriam as formas de destruição por parte dos linfócitos testotóxicos? A gente tem duas formas. A primeira é a questão da citotoxicidade. É a questão de eliminar uma fonte de produção por exemplo uma célula infectada por vírus o macrófago por exemplo infectada por bruxela uma célula cancerígena um tecido por exemplo transplantado que apresenta é reconhecido como corpo estranho então aquele tecido parte de toda aquela célula é reconhecido como corpo estranho por parte desse organismo que é receptor do transplante então isso é feito o que? Reconhecido como antígeno obviamente tem que destruir aquele antígeno endógeno certo? Outra forma é a capacitação das células tá? Principalmente a gente está falando dessas células são os fagócitos e principalmente macrófagos que compõem a primeira linha de defesa de uma resposta imune inata eliminar a fonte de produção células infectadas por vírus bactérias parasitas e capacitar células por exemplo bactérias que desenvolvem dentro de macrófagos ou outras células fagocíticas a gente vai falar também listéria monocitógenos também tem essa capacidade de sobrevivência dentro de macrófagos principalmente a bruxela é um micobactério também o caçador a tuberculose certo? então dessas duas formas que a gente vai ver agora um pouco mais detalhe cada uma tá? Bom, a primeira forma que você tem de o linfócito tecitotóxico promover a destruição de uma célula é justamente que o linfócito tecitotóxico ele promove a apoptose celular então o linfócito tecitotóxico lembrando ele está presente aonde? tanto ele é produzido pelo órgão linfóide primária na medula óssea como também ele tem o processo de recirculação entre os órgãos linfóides secundários além disso grande parte do linfócito tecitotóxico está onde? na circulação sanguínea tá? quando você tem implantação o estímulo de uma resposta imune iniciado lá pela resposta imunata você tem uma proliferação dessas células também tendo essa proliferação dessas células você também aumenta o processo de recirculação linfocitária pra quê? pra você ter maior vigilância entre aspas sobre o organismo aumentando esse processo de vigilância obviamente ele tem mais sucesso aonde? estando no processo circulatório no sistema circulatório melhor dizendo tá certo? então esse linfócito tecitotóxico não está presente na circulação e quando você tem um determinado patógeno seja em algum órgão específico esse linfócito tecitotóxico que a gente viu lá em outras aulas passadas ele tem a capacidade de sair do espaço intravascular e ir pro espaço intersticial do órgão lembra? pela questão de enrolamento de apedese e apresentação de estruturas pra ligação aos receptores de células T e essa célula passa entre ali os capilões entre o endotélio capilar e aí passa pro endotélio pro endotélio pro espaço intersticial chegando ali é que ele vai ter vai promover a sua resposta é ali que ele vai ter a sua função efetora como que ele faz isso? ele vai liberar uma série de substâncias específicas contendo ali nos seus grânulos lintra ali dentro do citoplasma liberar nessas células que tem ali são mediados que apresentam receptores específicos pra essas substâncias e essas células através de mecanismos aí indutores segundo o mensageiro do mecanismo citoplasma citro né intracitoplasmáticos vai induzir aquele que vai identificar a presença daquela substância como um fator pra que ela entre em apoptose tá lógico que apoptose vocês aprenderam até agora que seria a morte natural de uma célula não é isso? né apoptose diferentemente de uma necrose não é isso? tá no entanto aqui que a gente fala de apoptose celular mesmo induzida por um linfócito excitotóxico porque é um fator induzido por o próprio organismo e não um fator induzido por uma bactéria é um fator agravante decorrente de um patógeno tá então nesse caso o processo né o termo técnico apoptose celular ele é correto também tá bom então de que forma o linfócito tecitotóxico ele vai induzir a apoptose celular conforme eu falei vai estar presente no local ali e vai determinar a liberação de substâncias né que vão promover justamente esse conceito da apoptose celular né todas as alterações de uma célula em curso que vai promover uma morte né ou seja uma morte fisiológica vai promover uma degradação do DNA celular a questão de extratibilidade também da membrana plasmática né uma parada totalmente da síntese proteica da célula então você tem uma série aí de transformações que vão promover isso daí né uma delas a condensação da cromatina obviamente condensando a cromatina cessa a transcrição em RNA cessa a síntese proteica tá ou seja a funcionabilidade da célula ela já vai ser reduzida ou anulada tá certo além disso essa célula começa a ter perda de água por quê essas substâncias elas vão induzir também vão ter efeito na permeabilidade de membrana então você vai alterar todo o mecanismo de transporte entre a membrana tá certo além disso pela condensação e perda de água você vai ter uma desestabilização justamente da membrana nuclear então você vai perder a capacidade de você ter um núcleo definido dentro de uma célula ao ponto da cromatina ela ficar totalmente condensada e livre no interior da célula sem ter um núcleo sem ter um local correto tá que a característica é uma célula eucariótica além disso começa a ter brotamento citoplasmático chamados corpos apoptóticos são identificados em lâminas de histopatologia certo além obviamente depois evolui para a fragmentação celular e toda a liberação de conteúdo celular justamente por quê porque além da perda da parada síndice proteica da funcionabilidade da célula não vai conseguir sustentar a permeabilidade de membrana nem a sua estrutura de membrana consequentemente a célula vai a morte tá certo tudo isso é decorrente de liberação de duas proteínas do linfócito T que atuam diretamente na membrana plasmática da célula e outra que atua dentro da célula a gente vai falar agora tudo bem isso daqui é o que acontece em alteração em uma apoptose celular normal tá que é induzida também pelo linfócito citotóxico é justamente isso né isso aqui é um esquema mais aí trouxeira aí falando né os corpos apoptóticos toda a cromatização a cromatização a condensação da cromatina a questão da formação né toda a perda aí tá da forma nuclear tá bom então ele vai disparar a apoptose celular pra isso o que é necessário ter acontecendo aí como é que o linfócito testotóxico ele vai reconhecer a célula que está infectada exatamente pela proceína pelo processamento de antígeno ou por exemplo uma célula infectada por vírus você tem a propagação de proteínas expostas no interior na membrana plasmática da célula tá o macrófago por exemplo que você tem ali o processo que tem a manutenção de uma bactéria que seja dentro dessa célula você tem a apresentação de antígeno logicamente aí com CHMD classe 1 tá que é justamente relacionada à resposta imune moral então você tem uma célula infectada que está promovendo aí apresentando um antígeno ligado a uma molécula de classe 1 de CHM obviamente o CD8 que é o principal receptor de célula T né citotóxico ele vai se ligar a essa classe CHM e obviamente tem que ter afinidade com o receptor de célula do linfócito testotóxico afinidade que a gente diz é o que? encaixa chave fechadura então se mudar esse antígeno apresentado obviamente você tem que ter ali naquele plantel você tem que ter aqui naquela né naquele repertório de linfócito testotóxico um linfócito testotóxico que encaixe perfeitamente nesse antígeno apresentado então agora dá pra gente ter uma ideia da intensidade que é essa proliferação de linfócito testotóxico também porque tem que encaixar perfeitamente imagina a variedade que se tem de antígeno então a população de linfócito testotóxico também tem que ter grande variabilidade também tá ser produzido aí aos milhões de tipos também certo esses sinais é pela expressão do antígeno endógeno pela ligação pela classe de CHM classe 1 junto com o CD8 e também isso daqui a gente nunca pode esquecer né a citocina um exemplo é a interleucina 2 mas principalmente a interleucina 10 tá interleucina 10 não interleucina 2 tá 10 é pra 1 moral perdão tá tudo bem então são vários sinais então desde a apresentação direta de uma célula infectada ao linfócito T auxiliar por meio aí da classe 1 de CHM com CD8 como também o mediador indireto aí pela presença de citocinas que vão estimular o linfócito T citotóxico a dirigir em determinado local por quimiotaxia e ali ele exercer essa função também tá certo tá bem isso é o processo de reconhecimento da célula que está infectada que ele justamente aí a parte efetora ele vai promover a apoptose celular dessa célula infectada aqui tá bem alguma dúvida tem a parte de reconhecimento aqui não por exemplo pode ser pode ser pode ser uma proteína derivada aí justamente dessa forma de apresentação tá não não toda célula produz CHM todo tá o CHM classe 1 é uma mecanismo de interação proteína mas ele também é uma mecanismo de transporte intracelular tá pra isso bem feito isso reconheceu esse antígeno o que vai acontecer com esse linfócito T citotóxico ele vai começar a se proliferar porque a proliferação do sistema imune do linfócito T citotóxico de uma resposta imunicilular ele não se torna muito mais eficiente quando você tem a proliferação de uma célula realmente que se liga ao antígeno do que promover a replicação indiscriminada dessas células então é justamente após o reconhecimento celular que você tem a divisão mitótica dos linfócitos T citotóxico a ponto de você ter a multiplicação dessa célula de reconhecer cada vez mais aquele antígeno então você aumenta a abrangência de detecção por parte da resposta imunicilular tá bem frente a isso você tem aí também criado que eu falei pra vocês que a gente falou na aula passada do linfócito B além de células efetoras tá como o linfócito citotóxico células também de memória decorrentes de uma ativação da resposta imunicilular então os próprios linfócitos citotóxicos também podem ser células de memória tá porque você aumenta a quantidade de células que vão reconhecer aquele determinado antígeno então numa outra exposição aquele antígeno é muito mais fácil do organismo reconhecer aquele antígeno consequentemente vai proliferar muito mais células e até uma resposta imune mais específica tá mais rápida também tá certo entenderam isso gente tá certo então além disso da resposta imunicilular células de memória além das linfócito citotóxicos ter células de memória também aí agindo ok feito isso você tendo um plantel aí um repertório grande dessas células já específicas da resposta imunicilular decorrente do reconhecimento de antígeno é a partir daí que o linfócito citotóxico ele vai atuar diretamente nessa célula infectada tá bem a partir daí que ele vai ter o que a gente chama de disparo da apoptose ou seja da iniciação da apoptose celular induzida pela resposta imunicilular tá bom ela tem duas né a gente foi colocar assim dois grupos disso de proteínas são liberados a partir dos grânulos do linfócito citotóxico são importantes tá uma delas a gente já até falou tá quando a gente tratou de rendir sistema complemento não sei se vocês lembram aí anos luz antes da greve também né que lembra aquele complexo de ataque à membrana que a gente falou né que a proteína classe lá ou né o vários C8 910 que a gente falou que justamente vai formar um poro né que vai furar aquela membrana plasmática para promover a entrada e aí você ter destruição daquele patógeno exatamente isso que vai acontecer essas proteínas tá liberadas pelo linfócito citotóxico a gente dá o nome em geral de perforinas que nada mais é também do que um ataque um complexo de ataque à membrana só que a grande diferença obviamente que eles não vão ser compostos por C8 C9 nem C10 não tem nada a ver aqui com o sistema complemento tá são substâncias são proteínas presentes em grânulos dentro dos linfócitos tessitotóxicos tá certo além disso tá essas perfurinas ali elas são denominadas são várias proteínas que justamente vão formar esse complexo de ataque à membrana tá e elas dividem em dois tipos chamados P1 e P2 mas só para a informação aí que vai determinar né processos maiores ou grandes lesões geralmente você tem maior estímulo da resposta imunomoral resposta celular perdão consequentemente a resposta do linfócito citotóxico tem que ser muito maior também então assim ela vai liberar perfurinas a gente chama de tipo P1 tá vamos deparar e as pequenas lesões geralmente você tem uma indução mais baixa da resposta imune celular decorrente né se for poucas células infectadas vai liberar perfurinas mais simples chamadas P2 tá certo então o que vai fazer essa perfurina ela vai perfurar a membrana plasmática tá bem consequentemente olha aqui o que determina a perda de água da célula né uma vez rompida praticamente a membrana plasmática você tem praticamente aí né a possibilidade mínima ou ínfima impossível de manutenção da vitalidade celular tá bem é formado esse complexo de ataque à membrana por meio dessas perfurinas que tem alta afinidade por essa né a camada de fosfolipídios tá e aí você tem a manutenção dessas proteínas aí que promove que promove praticamente um canal né do espaço extracelular pro espaço intracelular então isso faz com que uma outra substância liberada pelo linfócito testotóxico entre na célula e promova toda aquela degradação celular que a gente falou no slide anterior condensação de cromatina né a questão de mais perda de água a questão de estabilização de membrana desestabilização de membrana plasmática que é por meio das granzimas tá as granzimas é que vão promover todo o restante de alteração celular resultado da ação da perfurina seguida da granzima morte celular tá por meio de fragmentação DNA e fragmentação também de membrana plasmática ali celular ali praticamente já né concluído bem aqui é só mostrando pra vocês tem um né um flor aqui que vai promover ações tanto diretas no material genético da célula no DNA como também nas organelas então você vai ter granzimas que você tem diferentes tipos de granzimas mas de uma forma mais global nome mais do grupo dessas substâncias vão ter ações tanto em organelas como mitocôndrias por exemplo que vão impedir a parte da respiração celular vão impedir também síndice proteica né também a questão de transporte tudo isso ele é praticamente aí inibido tá por parte dessas granzimas aí consequentemente você tem a morte celular ok alguma dúvida gente com relação a essa questão da apoptose celular não 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 é associado sem um complemento tá não é parecido que eu falei foi formado com praticamente a mesma é o mesmo conceito da questão do complexo de ataque à membrana que é feito no sistema complemento tá mas não tem relação nessa parte do linfócito testotóxico não tem relação com o sistema complemento tá outra forma de ação do linfócito testotóxico é a capacitação celular tá ou seja a ativação de uma célula infectada a justamente conseguir concluir um processo de fagocitose por exemplo tá bom então em algumas você tem algumas infecções bacterianas como listéria por exemplo Bruxela né e Micobacterium são bactérias que conseguem sobreviver no interior de fagócitos especialmente macrófagos tá então justamente porque são bactérias que quando fagocitadas né processo de fagocitose você tem ela não se completa esse processo né você tem a formação né porém dessa formação do fagossomo só que os lisossomos eles não conseguem se ligar a esse fagossomo consequentemente essa bactéria ela consegue sobreviver e se multiplicar né se duplicar aí dentro do citoplasma celular dentro desse fagossomo tá bem o que que o linfócito tecitotóxico ele vai promover aqui ele vai capacitar essa célula também por meio de liberação de substâncias por também diretamente se for um macrófago que esteja trazendo aí apresentando o antígeno ele pode apresentar diretamente com o linfócito tecitotóxico esse linfócito tecitotóxico já o capacita a conseguir concluir o processo de fagocitose tá onde ele torna uma célula né o macrófago aí principalmente mais ativo tá onde ele apresenta aí o maior é colocar aí uma melhor performance das suas atividades por exemplo a gente vai falar isso tá bom então ele torna aí os macrófagos agora ativados ou seja tem capacidade agora de terminar o processo de fagocitose tá a gente que estão vendo aqui a diferenciação aqui só uma foto de microscopia por varredura né que mostra aí uma microscopia eletrônica que mostra pra vocês a ativação o que que difere de um macrófago inativado né o normal se está inormal do macrófago ativado ele aumenta a parte de respiração celular aumenta também a questão de síntese proteica consequentemente a quantidade de enzimas lisossomais vai ser muito maior a quantidade de organelos vai ser muito maior tá então a atividade biológica dessa célula fica muito maior comparado o seu processo mais estável tá certo quando ainda não ativado pelo linfócito tecitotóxico não é que a célula o macrófago inativado ele não tem capacidade de terminar a fagocitose ele tem porém alguns patógenos como você tem o exemplo da listéria da bruxela né e do micobactério eles precisam ainda esse macrófago precisa ainda ser ativado pra poder concluir isso daí tá bom a gente vai formar dessa forma então a ativação do macrófago é justamente feita por interleucinas liberadas aí a partir do linfócito tecitotóxico como é também linfócito teuxiliar tipo 1 então a interleucina tipo 2 interferon gamma liberado a partir daí ele vai alterar a funcionabilidade do macrófago então o macrófago ele vai aumentar de volume vai aumentar a capacidade de emissão de pseudópodes né aumenta a atividade de membrana ou seja o processo de transporte também aumenta consequentemente o metabolismo bacteriano fica muito mais intenso então isso faz com que esse macrófago ele se transforme num super macrófago vou colocar dessa forma tá aumenta todo o processo tanto de quimiotaxia ele consegue detectar mais facilmente patógenos emitir os pseudópodes consequentemente ele vai conseguir neutralizar esses patógenos tá frente a isso você tem a capacitação consequentemente a destruição indireta por parte do linfócito tecidotóxico tá justamente ele libera essas citocinas que vão promover aí também todo esse processo de ativação do macrófago que vai conseguir destruir o patógeno agora certo sim exatamente potenciar isso dele e aí consegue dar conta exatamente tá falar a verdade a parte da vacinação ela se baseia nesse tipo de resposta pra ter sucesso exatamente isso porque você tem a vacina com a brucela viva né atenuada e justamente a vacinação pela brucelose ela tem que induzir uma resposta imunicelular pra justamente ocorrer isso se não induzir uma resposta imunicelular ativar uma resposta moral com maior intensidade é em sucesso a vacinação exatamente porque no caso específico da brucela por exemplo da listéria né o micobactério também ele já é um patógeno intracelular então ele tem maior concentração dentro de uma célula do macrófago e o macrófago ele faz justamente o processo de bacteremia ele dissemina a bactéria no organismo e que faz cada vez menos sucesso a resposta imunicelular de poder da conta então a bactéria dificilmente ela vai estar num espaço extracelular tá pra promover isso então tem que ser essa capacitação leucocitária tudo bem gente alguma dúvida em relação a isso né aqui a gente já falou a questão das células de memória né então replicação mitótica tá então se vier uma resposta secundária é cada vez mais rápida e eficaz também essa resposta de memória tá bem então da mesma forma que a gente viu resposta imunimoral ela vai gerar mecanismos efetores como também células de memória a resposta imunicelular da mesma forma gera linfócitos tecidotóxicos que atuam diretamente no local mas também linfócitos tecidotóxicos de memória o que Eloy? o que que você entendeu da memória? justamente são células que não são diferenciadas lembra que a gente falou de linfócito B que quando você tem a clonagem você tem a formação a diferenciação em plasmócito tem linfócitos B que eles não diferenciam por apresentar um gene específico então elas permanecem ativadas porém não diferenciados então essas células elas têm capacidade de sobrevivência muito maior é a mesma coisa o linfócito tecidotóxico muitas vezes eles não vão à frente eles não saem não vão lá no local eles não realizam fagocitose nem ativação nem ativação de células nem produção dessas proteínas da apoptose por exemplo eles permanecem íntegros ali a pontos que duram muito mais tempo e são chamadas células de memória também então tanto a resposta imunicelular como moral sempre vai ter uma linhagem celular da célula efetora que ela permanece igual ela não se diferencia nem atua como forma efetora tá justamente para condensar para manter aquela informação daquele antígeno quando numa segunda exposição àquele antígeno você já tem células prontas para reconhecer e muito mais células para poderem já se entrar em multiplicação então a tendência é que você tenha uma resposta imunicelular em maior intensidade tá professor Guilho se eu deixo o repórsito testantrópico para fazer aquela parte da fundação né isso aí o repórsito é auxiliar aí como é que como assim não entendi isso seria um estimulo por ele não o linfócito auxiliar um é o que produz citocinas ao ponto de estimular o linfócito t citotóxico a ter a sua ação o linfócito auxiliar ele é apresentado ele ele é a parte do processamento de antígeno é a mesma coisa a gente pegar por exemplo no papel do linfócito auxiliar que seria para o linfócito b linfócito b linfócito t citotóxico é a parte efetora é a parte final do estabelecimento da resposta imune então o linfócito t citotóxico ele pode ser induzido tanto diretamente pela apresentação do antígeno por meio do macrófago por exemplo como também por parte do linfócito auxiliar que a maior parte é pelo linfócito auxiliar pela produção de citocinas que por exemplo o linfócito auxiliar 1 ele tem essa capacidade maior tá então é isso o linfócito auxiliar ele vai ser ativado vai chegar lá nessa célula infectada por exemplo no célula pelo início o seu paciente o macrófago vai iniciar com a produção de citocinas e depois vai paralisar quando a bactéria se produz em grande escala isso isso não é que ele paralisa ele continua ele continua liberando citocinas o que que ele mesmo mesmo infectado a grande diferença é que ele não vai ter o que ele não vai ter como expor apresentar esse antígeno na superfície mas no início da infecção esse antígeno ele é apresentado exatamente isso de que forma pra quem que esse macrófago pode apresentar ou diretamente pro linfócito ter auxiliar ter citotóxico onde esse linfócito ter citotóxico em resposta já o capacita esse macrófago pra terminar o processo de afagocitose só que no organismo qual é o tipo de linfócito que a gente tem em maior quantidade que tá em ampla circulação é o CD4 então a probabilidade de ele encontrar o CD4 e apresentar esse antígeno ao CD4 é muito maior comparado ao CD8 então o CD8 ele é ativado de forma indireta porque primeiro passa informação pro CD4 pro linfócito auxiliar que o linfócito auxiliar tipo 1 é que vai secretar substâncias citocinas pra ativar o linfócito citotóxico tá que aí depois entra o processo liberando aí a questão da apoptose ou ativação do macrófago por exemplo o macrófago você tá falando tá isso exato não é que a capacitação dá condições de expor o antígeno lógico só que no início ele já é induzido pro citotóxico conseguir identificar aquele macrófago como se infectado você já teve que induzir já teve que apresentar o antígeno se esse macrófago não apresenta o antígeno você não tem apresentação de resposta imune entendeu então mesmo no início do processo mesmo por ser um processo mais lento né a bactéria impedindo que ocorra realmente a fagocitose na sua plenitude ao ponto de estimular determinar de distribuir induzir uma resposta imune intensa mesmo assim você tem uma simples apresentação de antígeno no início do processo infeccioso tá só que essa apresentação de antígeno ela vai induzir uma resposta imune mais baixa somente exatamente isso que você falou somente a partir da interação do linfócito tecitotóxico com o macrófago é que aí o processo de fagocitose ele vai se tornar mais intenso consequentemente a apresentação de antígeno vai ficar mais intensa e a indução da resposta imune vai ficando muito maior exatamente isso tá vai virando uma bola de neve consequentemente além dessa parte efetora você vai ter célula imunológica você vai ter memória células de memória imunológica por isso se explica por exemplo da vacinação para brucelose em novilha em bezerra até oito meses por quê? porque a memória imunológica a vacinação ela é vitalícia uma única dose da vacina já promove uma quantidade de indução de uma resposta imune tão intensa ao ponto de você ter já um plantel de células imunológica um repertório de células em memória imunológica que não precisa revacinar você não precisa dar um boost nessa resposta imunicelular ela tende sempre a resposta imunicelular ter uma resposta em memória imunológica muito maior comparada a resposta imunimoral justamente porque essas células tem maior tempo de sobrevivência também e elas continuam em duplicação ao contrário do linfócito B o linfócito B geralmente você tem uma fase mais estacionária então para que sempre seja induzida uma resposta imunoral em níveis altos você sempre tem que ter sempre apresentação de antígeno para sempre estar renovando essa célula de memória no caso da resposta imunimoral resposta imunicelular é mais duradoura